Oi gente, eu sou a Ney da Teliney e você está no canal Artesana Real. Sejam bem-vindos! Hoje eu vou ensinar para vocês um passo a passo muito simples, que vocês podem aí na casa de vocês, na ateliê de vocês, fazer render o trabalho de vocês e fazer a introdução, tá? Essa bandana pet, inclusive, ó, essa bandana pet é muito facinha de fazer, ela tem aqui duas regulagens de tamanho e vamos usar o botãozinho de pressão, tá? E aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar três tamanhos de bandana, o P, o M e o G. E eu espero que vocês gostem muito do vídeo. Vamos para o passo a passo? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim todo vídeo novo você receberá a notificação. Oi pessoal, então para a bandana pet eu vou precisar de um quadrado de 31x31, esse é o tamanho P, e aqui na descrição do vídeo eu vou colocar a medida dos outros tamanhos para vocês. Essa é uma bandana bem simples de fazer e bem rapidinha, então dá para vocês fazerem em produção para vender aí para os seus clientes. Tenho certeza que vai ser sucesso. E também eu vou precisar de botões de pressão para fazer o fechamento da peça, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou pegar esse quadrado e vou unir ponta com ponta na diagonal, ó. Eu vou ter esse formato aqui. E aí o que eu vou fazer? Vou passar uma costurinha a toda a volta, deixando uma abertura de aproximadamente 5 a 7 cm aqui na laça lateral, para a gente desvirar a peça, tá? Eu vou na máquina e já volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, costurinha feita aqui na lateral, toda a volta e deixei um espacinho para desvirar, aqui. O legal para o acabamento ficar perfeito é nós cortarmos essas pontinhas. Essas pontinhas aqui na lateral, aqui nas extremidades, ó, no biquinho e aqui. E aí eu vou desvirar e aí com a ajuda de algo mais pontudo eu acerto... Então, o que eu faço agora? Eu vou assentar isso no ferro. Ó, o meu cantinho ainda aqui, ó, não ficou legal. Aí eu vou com a tesourinha aqui, com todo o cuidado. E aí, agora sim. E aí eu vou assentar isso no ferro. Passo no ferro para ficar tudo certinho, tudo bonitinho. Aí o que eu vou fazer? Depois do ferro que eu assentei a peça inteira, eu vou passar uma costurinha na volta toda da bandana. Para a gente ter aí o acabamento e também já fechar esse buraquinho aqui por onde a gente desvirou. Tá bom? Eu vou lá na máquina e aí eu já mostro para vocês como que ficou. Pessoal, então essa já é a peça pronta. Tá? Eu coloquei aqui, ó, os botõezinhos de pressão. Eu coloco dois níveis de tamanho, tá? E é assim que ficou a nossa bandana. Patch. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É bem simplesinho. Dá para vocês fazerem muitas bananas aí para vender para os pets. Porque hoje esse mercado está muito em alta. E você não deixe de se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo, se você gostou. E ativar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver novidades no canal. Até mais. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau!